Item 13, processo 48.500, 888, 2012, 18. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definição de parâmetros regulatórios associados à aprovação de projetos básicos de usinas hidrelétricas não desfachadas centralizadamente. Diretor-relator, Dr. Romeu Donizete Fofino. Em observância ao disposto na Agenda Regulatória Indicativa da ANEL para o BN 2012-13, aprovado por meio do Portaria 2082, de 31 de janeiro de 2012, as superintendências SRG e SGH apresentaram, por meio de nota técnica conjunta, 29 de agosto de 2012, proposta de resolução que estabelece parâmetros regulatórios associados à aprovação de projetos básicos de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente pelo ONS. Ao final, a SRG e a SGH recomendaram a submeter a referida resolução ao procedimento de audiência pública para obter subsídios ao aprimoramento do seu conteúdo. Fiquei em dúvida que haveria uma apresentação técnica? Sim, né? Então, quem se fará? Matheus? Por favor, Matheus. Com aquela objetividade sempre. Deixa. Deixa, doutor Romero. A apresentação é bem curtinha. Era uma meia dúzia de slides, só que o doutor Rui pediu para colocar mais um. Então, está em sete. E o primeiro é só a introdutória aqui. Vamos lá. E aqui é só colocando que é esse item, né? O doutor Romero já colocou, ele é o item da Agenda Regulatória, o item 22 da Agenda Regulatória, que é propor parâmetros associados à aprovação de projetos básicos de usinas não despachadas centralizadamente. A motivação desse, da definição desses parâmetros, ela vem da constatação que muitos empreendimentos não têm gerado a sua garantia física, né? Aqui tem para exemplificar o histórico de geração no ano de 2011 e no ano de 2012. Quando está ali zero, aqui a usina estaria gerando a sua garantia física, os risquinhos para baixo, o quanto ela estaria distante da garantia física, né? Os risquinhos para cima, o quanto ela está gerando acima da garantia física. Cada pontinho desse é uma usina. É o caso, cada pontinho desse é uma usina. No ano de 2011 foram avaliadas 243 usinas, se eu não me engano, e em 2012 quase 290, ou em torno de 290. Por conta dessa constatação, foi já em 2009 aprovada a resolução 409, que trata de procedimentos para permanência no MRE. Essa resolução já está mostrando seus efeitos, no ano de 2011, por exemplo, 25 usinas foram excluídas do MRE, por estarem gerando, não atendendo os critérios definidos na resolução. E em 2012, 7 empreendimentos foram excluídos e 18 regressaram depois de terem a sua garantia física reduzida. Ou seja, a garantia física foi reduzida para tentar compatibilizar com o que estava de fato a usina gerando. Daí, avaliando essas questões, vamos tentar verificar por que isso poderia estar acontecendo. Então, elencamos alguns itens que poderiam justificar ou explicar essa geração deficiente. Primeiro, que seria em relação a série de vazões, que ela não estaria adequada ao local do empreendimento. Um segundo item, que as máquinas não oferecem aquele rendimento previsto no projeto. O terceiro, perdas hidráulicas, acima do esperado. Mesma coisa depois para consumo interno. Perdas elétricas, indisponibilidades e gestão. Gestão aqui a gente está chamando os casos de empreendimentos que, por opção, não geravam o tempo todo. Geravam durante o dia, à noite desligavam a usina, ou geravam durante o período de pico. Então, são questões, alguns pontos que a gente identificou que poderiam levar àquele quadro. Desses pontos, a gente tem ali o de 2 a 6, que é rendimentos, perdas hidráulicas, consumo interno, perdas elétricas, indisponibilidades. Eles são itens relacionados ao projeto, muitos deles associados a uma expectativa de como a usina vai desempenhar. E o projeto, o projetismo, às vezes, é bastante otimista em relação a esses parâmetros. Então, você tem, imagina que a usina não vai quebrar, a máquina não vai quebrar, então ele prevê valores bastante otimistas em relação a esses parâmetros. Então, o que a gente está propondo aqui, nessa resolução, é tentar trazer esses parâmetros, que às vezes são muito otimistas, para valores mais próximos da realidade, do que tem se observado em empreendimentos já implantados. Então, a ideia dessa resolução é estabelecer esses valores regulatórios, que depois, futuramente, com a operação da usina, vão se mostrar se são adequados ou não, e se estiverem operando e com valores mais, de fato, melhores, como imaginavam, esses valores poderiam ser corrigidos. Mas a ideia aqui é partir de valores mais próximos da realidade, não tão otimistas, como tem se mostrado muitas vezes nos projetos. Os valores que a gente está sugerindo para essa trapa de audiência pública, são esses que estão colocados nessa planilha. O rendimento do conjunto turbina gerador, 87,5. Taxa de disponibilidade forçada, 1,26. Indisponibilidade programada, 4,45. Perdas hidráulicas para quando é circuito compacto, 2% da queda, bruta. Perdas hidráulicas para o caso de arranjo com derivação, 3%. Consumo interno, 1% do valor da potência. E perdas elétricas para a conexão de 1,55%. No slide seguinte, eu vou dizer de onde a gente imaginou esses números, que eu acho que esse é o ponto principal do assunto para ser discutido na agência pública. Aqui só para traçar, ter uma ideia do que eu falei em relação aos dados otimistas, muitas vezes considerados em projeto. Às vezes o projeto que eu coloco lá em disponibilidade programada é de 0% e ETAFE 1%. E depois na prática isso acaba não se confirmando. Consumo interno, às vezes tem casos, acho que casos mais limites, ou nem corrido se eu estiver errado, o cara que falou que o consumo interno era de 100 watts, né? 100 watts é, sei lá, 4 lâmpadas. Então, às vezes são valores que você acaba tendo que depois, no caso na etapa de projeto, discutir o caso a caso com a gente, e fica em um campeonato de engenharia que não é salutar e só consome tempo, né? Então, aqueles valores que a gente está sugerindo, de rendimento, a gente pegou a média dos valores de rendimento que tinha no DEC e do MSUI, descontados de um desvio padrão, né? Então, a média, se eu não me engano, era 90, o desvio padrão era 2,5, então sugerimos aí 87,5. TFP, nós pegamos os valores apurados pelo NS, para as máquinas até 29 megawatts, a faixa desses de indisponibilidade, então são os valores que a gente está sugerindo. Médio de o que está operando? Isso, das usinas que hoje estão operando, que são apurados, dados apurados pelo NS, que tinham máquinas que vão até 29 megawatts. Então, nós pegamos essa faixa, o histórico de 60 meses, e estamos sugerindo iniciar com esses valores. Perdas hidráulicas, são os valores propostos no manual de inventário. Consumo interno, tem uma estimativa também para consumo interno na portaria 303, né? Quando ela falava da definição da potência assegurada, nós estamos sugerindo o mesmo valor. Perdas elétricas, a gente pegou valores dessas PCHs, daquele histórico que eu mostrei, do que eles tinham declarado a CCE, e descontamos os que a gente considerou bastante baixos, os valores abaixo de 0,5%. Então, nós estamos propondo aí aquele valor que deu 1,55, a média desses valores. Isso vai ser um valor para cada usina, que a cada usina entra com dele lá, mas está colocando um parâmetro mínimo. É, parâmetro único, isso. Depois, qual que é a ideia? Isso vai ser utilizado para aprovação dos projetos, e depois para validação dos parâmetros para garantia física. Depois, se eventualmente essa usina demonstrar que ela tem um desempenho melhor, a primeira geração vai mostrar isso. E depois com alguns testes durante a operação, pode reivindicar aí a alteração desses parâmetros que a gente está propondo como inicial, né? Daí a ideia com isso é fazer com que o projeto saia de um valor inicial mais baixo, não tão otimista como ele está prevendo. A resolução 409, ela vai acabar pegando esses casos de parâmetros proporcionais aos reais. Mas nesse primeiro momento, enquanto não tem um histórico formado, a gente acaba se beneficiando um pouco disso. Então, a ideia é já tentar abaixar para ele não ter esse benefício inicial. Isso, né? Acabou. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 4º da Lei nº 94.2796. Tem-se verificado que após a entrada em operação de diversas usinas hidrelétricas, não despachadas centralizadamente pelo ONS, a geração prevista em projeto não é alcançada. Isso que foi já bem comentado pelo Matheus. Então, aí está, das variáveis que afetam a geração e as razões que poderiam explicar a diferença entre o projeto e o valor real, as áreas técnicas destacam o seguinte. Aí está repetindo o que o Matheus já fez na apresentação técnica. A sessão da série de vazões cuja representatividade está associada à disponibilidade de dados e a técnicas empregadas, os demais itens estão relacionados à expectativa resultante de execução de implantação do projeto, que em grande medida são de difícil comprovação da etapa de projeto. Se a previsão do projeto for otimista, ou até mesmo sonhadora, a definição desses variáveis, quando o empreendimento for implantado, a geração pode se mostrar inferior à projetada, que é o que tem acontecido. Como esses aproveitamentos são remunerados pela garantia física e não pela geração efetiva, em um primeiro momento, o interessado fica em uma situação confortável, não havendo empenho para otimizar a geração. Apenas, com o decorrer do tempo, é que pode vir a sofrer alguma sanção, como a exclusão do mecanismo de relocação de energia, MRE, nos termos da resolução já mencionada pelo Mateus, aqui, 409. Para minimizar essa situação, a proposta trazida para debate visa estabelecer valores regulatórios para variáveis de projeto que influenciem na produção energética e que atualmente são declaradas pelos interessados. Nesse sentido, sob a ótica de segurança energética, compartilho do entendimento das áreas técnicas de que é mais adequado partir de valores conservadores da etapa de projeto básico e, caso a geração se mostre mais elevada durante a operação da usina, promover os ajustes necessários. A expectativa com isso é que haja estímulo para que o agente, na execução do empreendimento, implemente as melhores técnicas e busque a geração máxima compatível com as características do sítio, uma vez que a eventual revisão dos parâmetros e ou da garantia física dependerá da efetiva geração do empreendimento. Os valores regulatórios propostos pela área técnica para iniciar o processo de audiência pública estão apresentados na tabela abaixo, com detalhamento de sua determinação na nota técnica 63, conjunto SRG-SGH. É eu também, que o Matheus já comentou. Passa o dispositivo do expor-se com base no documento constante do processo, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2012, com o objetivo de colher subsídios e ao aprimoramento da resolução, minuto anexo, que estabelece os parâmetros regulatórios associados à aprovação de projeto básico de usinas hidrelétricas, não despachadas centralizadamente. É o voto. Eu só fiquei com uma dúvida sobre a existência ou não de um período para que haja revisão desses valores que foram estimados. Já tem essa previsão? Aí automaticamente a gente revisa isso. É porque já tem uma resolução. Isso nós aprovamos, porque aí a operação já tem um mecanismo de revisão. As que ainda não estão em operação, aí continua, só depois que entra em operação que entra naquela regra. Na minuta de resolução tem um comando prevendo... Você não quer falar aqui, por favor? Na minuta de resolução tem um comando prevendo que se durante a operação da usina demonstrar que os parâmetros são diferentes daqueles de referência, poderiam ser revistos. Ela prevê para revisão de parâmetros a maior. Se o parâmetro que o agente colocou no projeto for um valor maior do que o que estava prevendo no comando regulatório, adota-se o valor regulatório. Se durante a operação se demonstrar que de fato o que ele estava propondo é o real, esse plano seria revisto e com as revisões que implicariam início de garantia física, o que coupera. Tempo de operação para que isso seja feito ou não? A partir do início da operação comercial. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, dito e decidiu pela abertura de audiência pública o intercâmbio documental entre 17 de setembro e 17 de outubro de 2012, com o objetivo de escolher subsídio e aprimoramento da resolução que estabelece os parâmetros regulatórios associados à aprovação de projetos básicos de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente. Obrigado. Tchau.